Olá pessoal, bom dia. Nós vamos fazer a quebração do nosso milho, tá? Então, a Oceana vai ser a fritinha, a fritinha para tirar, quebrar o milho, porque é assim, foi plantada ali no começo, até aqui um dia, né? Depois de umas duas semanas, eu plantei daqui para lá, tá vendo? E vocês estão vendo, ó, as espirinhas estão ficando grandinhas, ó. Até aí, depois eu vou plantando assim para não ter o milho maduro, tudo uma vez, né? Então, nós temos milho todo mês, a gente quer uma espirinha para comer assada, fazer uma pamonhinha para comer cozinhar, né? Então, é assim, eu vou só dar uma mostradinha como é que está o outro milho mais novo um pouco, depois eu volto para você começar a gravar o milho, tá bom? É que nem eu falei para vocês, tá vendo, ó? Aí, ó, o milho que foi plantado depois, ó como é que está, né? As espirinhas já estão ficando bonitinhas, ó, já tem umas espirinhas até mais grossinhas um pouco, ó, mas aqui um mês, uns 15 dias a gente tira, ó. Cada vez foi plantado, cada dia foi plantado de uma vez, né? Ó, ó como está ficando esses aqui, tá vendo, ó? Olha que maravilha. Então, aí, vamos supor, uma semana eu tiro um milho para a gente cozinhar, entendeu, ó? Depois de duas semanas a gente tira outro e assim vai. Olha a outra como é que está, ó, precisa de tirar. Ó, já tem comércio do mato madurando, tá vendo, ó, que maravilha. É, eu não aguei hoje, ó, tem muita coisa para ser tirada aqui hoje. Eu vou dar uma limpada nela, tirar essas folhagens que tem, já tem bastante tomate. Olha, até aqui também tem tomate madurando já, tá vendo, ó? Olha, olha que beleza, ó. Olha o tamanho dos cachos de tomate, ó. Aí eu vou tirar para limpar um pouco a folhagem para poder... para poder a gente adubar novamente, né? Agora nós vamos quebrar o milho, tá bom? Vamos lá, Alceda, pode começar a quebrar a nossa safra de milho. É caminhão e caminhão de milho aí que vai... vai estar já no jeito aqui para levar esse milho embora para a usina. Ó. Vai pôr dentro da caixa, ó. Isso, pode ir jogando dentro da caixa, isso. Esse milho tem que tirar tudo, que ele já está... É pequenininho as espiguinhas, mas nós fazemos um bem bolado com ela, né? Faz. Né? Vai ver o pé de canapum aí, ó. Isso é um remédio maravilhoso. Isso. Olha, duas grandinhas aqui, Alceda, ó. Isso. O Bento não está sabendo o que é isso, não, né, Bento? Aqui, Alceda, vem para cá, depois nós vamos aí. Olha aqui umas grandes aí. Cuidado aí. Aqui é assim, um planta, prepara a terra e planta e de outro colho, ó. Olha que maravilha ele está aí, ó. Olha que beleza, hein? Está bom esse milho? Ó. Oito espiguinhas, pequeno, é bem cheia. Mas é bem cheia, né? Bem cheia. Eu vou contar para vocês a situação desse milho. Eu, quando fiz essa horta, nasceu dois pezinhos de milho. Não sei de onde é que veio. E esses dois pezinhos de milho, eu arrumei, ele ajeitei e pode ir para cá. E esse milho, eu deu, um deu uma espiga e o outro deu duas espiguinhas. Eu fui, deixei o de duas espiguinhas, deixei eles para fazer semente. Aí, fui para secar, ele secou. Quando eu mudei a horta para cá, o que foi que eu fiz? Eu plantei a semente que deu duas espiguinhas. Aí, ó. Vou mostrar para vocês. Esse aqui era aquele de uma espiga. Ó, para você ver. O que eu separei e plantei, o que deu duas espigas, está vendo? Para dizer que não é mentira. Está aí, ó. Todo ele com duas espiguinhas, está vendo? Ó. Com duas espiguinhas, está vendo? Então, a semente é assim que se separa, ó. Está vendo? Duas espigas. Aquele que é de duas espigas, ele dá sempre duas espiguinhas, ó. Pode ser pequeno, mas dá duas, ó. Está vendo? Vou tomar uma dessa aqui. Fala. A maior espiga que eu tirei, ó. Olha que maravilha, está bom, velho. Ó, que beijinho. Para cima da laje, para cima da laje, quem é que tem milho em cima de laje? É isso, velho. Olha essas aqui, Alcina. Você vai daqui para lá, você que sabe? Não, eu vou daqui para lá. Tá, pode quebrar. Para trás da, está aí. Rapaz, isso vai dar uma pamunha grande demais, hein? Dá ovelha. Que maravilha. Em cima da laje, olha. Olha que beleza, olha. Pequenininha, mas bem cheinha. Mas bem cheinha, está vendo? Está vendo? Beleza. Para ninguém tirar em cima da laje, não é uma moça. Você vê, em cima da laje, ó. Isso é só para quem gosta de ter essas coisas assim, né? Eu gosto de ter. É uma coisinha simples, muito simples. Mas ninguém tem, mas nós temos. Ó, até tem duas espiguinhas nesse pé aí. Olha uma grandona aqui. Olha uma grandona aqui, que maravilha. Essa é a grandona. Olha, essa aqui é grande mesmo, olha. Olha. Ai, que maravilha. Nossa. Essa não tem. Agora a de cá tem. Aqui tem. Aqui tem. Tem também, hein? Aqui tem. Olha que boa também, olha. Que maravilha. Isso mesmo. Não é pela... É só para... Ainda tem duas ali, Alcina. A gente já montou o tempo que eu não... Quantos anos fazia que você não quebrava milho, né? A gente já montou o tempo que eu não quebrava milho, assim, na roça. E olha, essa laje aqui... Espera aí, Alcina. Essa laje que foi cheia ontem, está vendo? Essa laje que foi cheia ontem, para aumentar o nosso plantio. Aí eu vou plantar outros negócios diferentes aqui. Vou fazer outra oitinha aí. Entendeu? Aí aqui, olha. Olha o tamanho da oitinha que nós temos aqui, olha. É muita coisa que tem. Isso eu tiro para dar para os filhos, para a família, né? É muito bom. Vamos continuar na quebra de milho. E agora, olha, tem pimenta aqui, está vendo? Acho que acabamos o milho. Olha, pimenta. Aqui tem tudo. Ainda tem lá no cantinho, Alcina. Está vendo? Essa pequenininha que está com o cabelo branco, não adianta tirar. Aí aqui, olha. Tem muita batata doce, olha. Corre tudo junto. Cebola. E aí, Alcina, o que é que você tem para dizer da nossa roça? Desce aí. Pode ir. Fazia muito tempo que eu já estava querendo com esse milho. Agora chegou o dia, né? Chegou. Tudo tem o dia, né? Tudo tem o dia. Então, está aqui o rodinique. Olha a benção aí, está vendo? Olha. Graças a Deus. Está vendo que maravilha? Está vendo? Em cima da laje. Não é mentira, não, que vocês estão vendo. Nós quebrando o milho. É bem mais gostoso do que a gente. É em cima da laje. Vocês estão vendo aí. Olha a outra aqui, em cima da laje. Então, pessoal, é isso aí. É isso que eu queria gravar para mostrar que qualquer um, que nem nós estamos aqui em São Paulo, a Grande São Paulo, tem laje para tudo que é lado, né? Qualquer um que tiver vontade, né? Pode ter uma laje, uma horta em cima da laje. Não tem para tirar mesmo. Vai tirar cebolinha, coentinho, né? Então, é isso aí, pessoal. Era isso que eu queria, né? Que nós gravassem esse um vidinho aqui, tirando, quebrando a roça de milho aí. É coisa pouca, mas é coisa que a gente fica até ali, né? Agora daqui mais um dia tem essas aqui, está vendo? Que vai chegar. Intercaladamente a gente vai tirando para a gente fazer. Uma pamonha para nós dois. Faz um punzinho, uns espiguinhos, que é muito bom. Fresquinho na hora. É isso. Massa. Massa, amigo. Não é? Porquê, mas dá para a gente formar em tudo. Faz um curalzinho, né, Luzela? Que ela faz muito bom, né? Então, só para a gente dizer que tem, eu gosto dessa arrumação. Olha, aqui tem couve, tem todo tipo de salada, tem aqui. Tem tudo aqui, olha. E todo tipo de alface a gente tira. Eu tiro toda semana, às vezes, duas vezes, semana. Nós estamos em cinco, em quatro filhos, né? Em uma hora. Então, a gente tira para dar para o pessoal, entendeu? Um monte de coisa aí. Muita tomate agora eu vou tirar. Eu vou fazer uma limpeza agora. Vou tirar toda essa folhagem para poder fazer uma cobertura, né? Então, é isso aí, pessoal. Eu estou feliz por a gente estar, né? Aproveitando o que a gente tem aqui, né? Em cima da laje. E muito obrigado a todos que vão ver esse vídeo. Obrigado ao pessoal do seguidor do canal Pantera na Estrada. Muito obrigado mesmo de seguir a gente, né? Tem um monte de amigo da gente aí que na família está ficando grande. Não vou falar o nome de ninguém, porque é muita gente que tem, né? Eu falo o nome de um, falo o nome do outro, né? Mas tem um colega meu aqui que está já quase um ano para fazer uma horta. Eu estou com o material pronto para ele aqui. E ele não vem buscar, que é esteiro, terra boa, né? O Antônio, um dos maiores consertadores de televisão, né? Eletrônico, que trabalha com eletrônico. Antônio, estou esperando você. Para daqui a um dia eu queira quebrar uma sopa de mim também, tá bom, meu irmão? Um abraço a todos. Quer falar mais alguma coisa, Alcina? Até o próximo vídeo, se assim, Deus permite, tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, todos. E a nossa também.